No dia de hoje, sábado da 15ª semana do Tempo Comum, nós nos deparamos com Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 12, versículos de 14 a 21. Jesus que cura, que ressalta, resgata a vida mesmo em detrimento das normas religiosas do seu tempo. Por isso, Jesus começa a gerar inquietação, no meio, sobretudo, dos fariseus, dos homens entendidos, mestres, doutores da lei. Eles já começam a arquitetar planos para frear Jesus, para fazê-lo calar. Querem matá-lo? Porque ele transgride as normas, transgride a lei do sábado, como já meditamos nesta semana. Mas Jesus segue o seu caminho. Ele realiza na prática aquilo que já instruíra aos seus discípulos, que o fizessem também, quando vos perseguirem numa cidade, partir para outra. Mas a missão não para. A missão não pode ser interrompida. O anúncio da verdade prepondera sobre toda a forma de condicionamento deste mundo. Jesus parte daquela região. As multidões o seguem, o povo o ouve, e ele cura a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, porque cada um deve descobrir, no profundo do coração e com convicção, a identidade de Jesus, Messias, servo, por amor. Para que se cumprisse a profecia de Isaías, que diz, Eis o meu servo, servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Em Jesus se cumprem estas palavras de Isaías. As nações depositam em Jesus, o Filho de Deus, a sua esperança. Ele veio estabelecer o direito sobre a terra. Ou seja, estamos falando de direito, estamos falando da lei verdadeira. Ele veio estabelecer neste mundo o direito de Deus, que é nosso Criador, sobre nós, criaturas dele. Sobre toda a criação. Deus tem direito sobre nós. Ele veio estabelecer e restaurar em nós a sua lei, a lei do amor. Por meio de seu Filho, Jesus Cristo, é que o Pai faz tudo isto. Restaura o direito e a justiça. Não há lei que discrimina, que separa as pessoas. Lei que oprime as pessoas. Lei que muitas vezes, em nome de Deus, arranca as pessoas de Deus e gera divisão. Isso tudo faziam os fariseus com as suas inteligências, com as suas arquiteturas legalistas. Não, Jesus veio nos trazer a lei geradora de vida e de salvação. Peçamos então ao Senhor a graça de caminhar com Ele, de estarmos com Ele, unidos a Ele, de estarmos nele para experimentarmos o amor que Ele nos traz, a salvação que, sem Ele, não é possível concretizar-se em nossa vida, no mundo, na história. Que Nossa Senhora, neste sábado, interceda por todos nós e nos faça discípulos e missionários do Seu Filho, Jesus Cristo.